E aí Isso aí é que tá tudo vendendo ali, vermelho Nossa, que... Ui, aquele ali que levanta É, você que fez Não tá vendo Aquelas BMX ali em cima do bora é 3D resíduo A gente já volta Tá, tá bom Olha isso aqui Ui, que fenômeno isso Será que é ovelha de bicho? Maravilhosa 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 Tá menino, assim. Feio. Muito feio. Tá menino, assim. Olha só o cima. A quantidade de detalhes. Não tem nada. Não tem nada. É? Não tem nada. Caramba. Big coffee. Esse aqui da uma passada por aqui. Tem por aqui, ó. Olha a espaçonave do Star Wars. Tá com soquinhos, né? Tem um soquinho de medalha. É? É tudo feito a mão. É? Esse pedaço da parte, que é a parte de trás da parte. Eu acho que é madeira. Que é o que encaixa na paredes. Eu fiquei lá no Itaipu. O modelo original tem. Não é? É grande lá. Tem. E a velha coisa. É. E a velha coisa. Olha os tanquinho de guerra, mano. Ele pegou em terceiro lugar. Olha lá, né? Uma premiação. Tem que pedir a receita em dois pra carinha. ao outro... Porque ele não queiu. A propaganda. Pra você pegar, no meio, ... O que o oblemista fez? Ele colocou a... No beneath. ... Ele colocou na base, essas antenas são dificílimas de salvar. Você sabe com paixão, bebê? Vem cá. Eu tô achando que... Opa! Olha lá, bebê. Eu tive o desse, hein? 62, motor sem cilindro, Maverick. 3 marchas reduzidas. Olha, põe o cap aí, ó. Uia! Cap alemão, hein? Cara de mal, mano. O soldado de Palmeiras, sabe? Aí, ó. Capacete alemão, hein? Olha só, hein? O exército do Hitler. Legal. O exército do Hitler. O exército do Hitler. O exército do Hitler. O exército do Hitler. Obrigado.